Pessoal, acabaram de chegar os novos cupons de desconto da Shopee. Eu estou aqui no site do Cupom99, chegou uma super lista de cupons da Shopee. Eu vou deixar o link dos cupons da Shopee para vocês. Na descrição está o link dos cupons da Shopee. O link também está no comentário fixado aqui do vídeo. Então você pode clicar nesses links que você terá acesso a exatamente essa lista de cupons de desconto que eu estou agora aqui no site do Cupom99. Porém, a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nos links Fica Comigo até o final do vídeo. Porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupons de desconto, de loja bônus. Mais algumas dicas bem legais que vão te ajudar a economizar muito dinheiro. E detalhe galera, o Cupom99 é um site de cupons de desconto, ofertas e promoções parceiro da Shopee. Então por conta dessa parceria, todos os meses você tem acesso aos melhores cupons aqui. Então por exemplo, nesse primeiro link aqui, você consegue até 30% de desconto nos cupons de desconto da Shopee. Você clica aqui em ativar oferta, então você será redirecionado para o site oficial da Shopee. E aqui você tem acesso a vários cupons da Shopee para estar resgatando. Por exemplo, cupom DEFRETE GRÁTIS, tem aqui também cupom, descendo um pouco mais aqui abaixo, cupom de 20 reais em moda, cupom de 25% de desconto em moda, cupom de 35 reais de desconto em lojas oficiais da Shopee. É um monte de cupons aqui galera, aqui não acaba mais. Você pode pegar os cupons clicando em EUQUERO para resgatar os cupons. E lembrando que o Cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você mesmo pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a um monte de cupons de desconto, ofertas e promoções da Shopee. Então, sempre quando chegar um novo cupom da Shopee, uma nova promoção da Shopee interessante, será publicado nos grupos de WhatsApp e Telegram do Cupom99. E será publicado também aqui no próprio site do Cupom99 na lista de cupons da Shopee, tá? Link dos grupos do Cupom99 eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E também galera, no link do comentário fixado aqui do vídeo, deixei o link para você também, de cupom de desconto de lojas bônus, tá? Que são os cupons da Amazon, AliExpress, Kabum e Terabyte. Cupom99 também tem parceria com essas lojas. E você consegue ótimos cupons de desconto, ótimas promoções, ótimos links de ofertas, beleza? Então, todos os links que você está buscando de cupom, de oferta, de promoção, descrição, comentário fixado, só você está clicando, beleza? E pegando os seus cupons. Esse aqui é um vídeo rápido, direto ao ponto, para te ajudar. Então, espero que eu tenha te ajudado, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! E até um próximo vídeo.